Oi pessoal, muito boa tarde! Sextamos, de verdade, você sabe que pra tudo isso acontecer tem que ser no Central. Você já gostou das ofertas, né? Calma que já já tem muito mais. O Gilson, que sempre me fala de mais de 300 ofertas, é esse. E esse é aquele mais ou menos assim. O Bom Filho, a casa torna, não sei se tomou água do cano torto, mas está nos visitando com muito orgulho. Eu dei uma de político, falando que ia lá em São Manuel visitar vocês aí de São Manuel e o Rafa enquanto esteve por lá. Mas está aqui o Rafa passando um período antes de uma surpresa que a gente te conta antes do final do ano. É isso, né, Rafa? Tudo bem? Tudo bem, e vocês? É um prazer enorme estar aqui novamente com vocês, com o Gilson, com toda a equipe nossa aqui de Jaú, né? Eu estou aqui fazendo uma visita juntamente ao Gilson e vou aproveitar pra convidar os nossos clientes também pra aproveitar essa visita nossa e pra vir nos visitar também aqui na loja, aproveitar nossos preços, nossas ofertas, que estão ótimas, viu, pessoal? Estamos aqui aguardando. Viu? E outra coisa, você de São Manuel, você de Botucatu, vá até o Central também porque a gente garante sempre os menores preços. O Ruinzão do Cartola, vem cá, você sabe que esse aqui, ele só ganha de mim no Cartola. Não vieram buscar o prêmio, então o que a gente vai fazer? Não tem, pra não ficar chato e segundo, terceiro e tudo mais, nós vamos dar prêmio pra você. Nós vamos fazer da seguinte maneira. É, duas durante a live e duas pra quem vier comprar no Central. Pode ser assim, Gilson? Pode ser, pode ser. Então, beleza. Durante essa live eu vou fazer perguntas a respeito de preço e as duas pessoas que responderem já ganham, só por participar, assistir e compartilhar, um fardo de cerveja cada uma. E dois fardos de cerveja vão ficar pra quem vier comprar, passou no caixa, falou que viu a live da Central, fez a compra normal, ganha um fardo de cerveja, só falando que assistiu na Central. Combinado? Então, Gilson, vamos tentar melhorar no Cartola, que o mês tá só começando e o mercado fecha sábado, não é isso? É isso. É, vamos aproveitar as ofertas, essa parte do Cartola deixa pra lá. E assim, só justificando, se eu ganhar, aí vão falar que é marmelada, então eu monto meu time meio... Ah, entendi. Viu? E eu, aliás, sei que vai sempre com mais frequência pra Botucatu, agradeço o pessoal lá que tá fazendo o preço ficar baixo, viu? Porque preços igual esse que você viu no começo da live e vai ver ao longo da live, só o Central tem. Eu agradeço em nome do pessoal que tá passando um apertado pra manter as compras, Rafa. Obrigado. E eu que agradeço, e nossa equipe realmente tá fazendo um ótimo trabalho em cima dos preços. Pra vocês conferirem, vem esse final de semana pra dar uma olhada aqui e fazer as compras com a gente aqui. Obrigado, Rafa. Obrigado, Gilson. Obrigado. Boa escalação pra você, viu? Você pode ganhar, hein? Se você for o melhor do mês de agosto, você ganha no final do mês um kit churrasco. Dá uma olhada, você já viu. R$ 6,89 é o menor preço do estado. Olha o coamo pra você aqui no Central. Eu já vou aproveitar e vou vir no leite. R$ 5,97 é o menor preço. Rodrigo, tem um outro supermercado vendendo o mesmo preço ou mais barato? Pode ser que tenha um. Mas o leite é só hoje lá, tá? Aqui é o final de semana todo, você encontra esse preço no Central. Se acabar, eles colocam outro, você não fica sem. Toda linha Pantalate, R$ 5,97. E daqui, nós vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma girada pelo Central, saber das ofertas que você encontra aqui. Porque são... Então, o Gilson me passou aqui antes, inclusive eu tô entrando na nossa conversa, porque são muitas as ofertas. Olha o Monster aqui, ó. Vou aproveitar que o Monster tá aqui, ó. R$ 6,99, toda linha Monster você tem que aproveitar. É só o Central que faz o seu dinheiro render pra você economizar. Você economiza, que é uma maravilha. Você compra, compra, compra e economiza. Quer mais oferta? Temos aqui do lado já, ó, linha 15, toda linha 15 por R$ 3,59. R$ 3,59, já já tem preço de carne, hein? Já já tem preço de cerveja. E eu, já que tô aqui do lado, vamos pro hortifrute. Porque no hortifrute do Central você encontra muita, muita, muita oferta. Tem abacaxi e pérola por R$ 4,97, mas também tem mexerica a partir de R$ 2,95. Tem melão amarelo ou o melão espanhol por R$ 4,96. Você encontra também mamão papaya por R$ 5,88. A cenoura ou o abobrinha, R$ 2,88. Tem beterraba por R$ 2,77. A mandioca só R$ 1,96. E tem também repolho por R$ 1,55. Quer mais oferta? Vou pro setor de frios, que é bem ao lado aqui do hortifrute do Central. E tem muita oferta boa pra você. Se você encontra, por exemplo, peito de peru da Sadia, defumado, R$ 4,99 cada 100 gramas. Tá barato, né? É preço do Central pra você. Tem presunto cozido por R$ 23,55. O presunto nosso de cada dia, R$ 2,35 cada 100 gramas. Tem mortadela na promoção. Tem também nuggets na promoção. Você vai encontrar lasanha na promoção, hambúrguer na promoção, salsicha, hot dog na promoção. Quer mais que temos? Mini Tickets na promoção. Margarina Qualy só R$ 7,99. Margarina Claybon só R$ 4,95. Boa parte dos produtos da Porto Alegre na promoção. Ó, batata pra você fritar na sua airfryer. R$ 19,99, 2 quilos, tá? R$ 19,99, 2 quilos. É aquilo que eu falo, pode ter preço igual, mas menor não tem. Por isso, seu dinheiro rende muito mais aqui no Central. E eu vou aproveitar que o Lucas tá aí na região dos frios e já vamos pro açougue. Vamos começar a deixar o final de semana com cara de final de semana. Você encontra costela suína por R$ 17,97. Tem bisteca também suína por R$ 13,99. Você encontra filé suíno, filé mignon suíno por R$ 18,99. Tem lombo por R$ 18,99 a partir de R$ 18,99. Quer carne? Claro que tem. Você acha que não? O Central não deixa ninguém na mão. Você encontra aqui no Central colchão mole por R$ 32,97. Tem pernil suíno por R$ 11,95. Ó, R$ 29,99 é o preço da maminha. É isso? Meu Deus, vou aproveitar e levar pra casa. Maminha, verdade, R$ 29,99 o quilo. Você também encontra o dianteiro bovino por R$ 19,98. Tem requeijão na promoção também, como eu disse, da linha Porto Alegre. Chegamos ao açúcar. No açúcar temos o açúcar Santa Isabel. Olha como tá barato. R$ 14,80. Quando eu falar como tá barato, vocês entendam. É o menor preço. E ó, tem sorteio, hein? Sorteio rolando durante a live. Eu vou fazer perguntas já já pra você. Já falei no começo e vou perguntar mais. Tem arroz gamadinho, feijão gamadinho por R$ 5,99. Tem o catione por R$ 6,87. Você encontra também o catiguá 2 quilos por R$ 14,98. E tem o catiguá por R$ 7,49. Falando nisso, tem mais oferta pra você. Feijão preto pra sua feijoada, R$ 5,98 quilos do Birama. Falando nisso, eu quero saber, valendo um fardo de cerveja, quanto é que tá custando o feijão preto, o Birama aqui no Central? Já tá valendo um fardo de cerveja. Levou joinha da Central? Já pode mandar no nosso inbox seu nome e o número do seu RG pra vir retirar o prêmio. Lembrando, duas pessoas vão ser sorteadas na live. Uma já foi agora. Duas pessoas, mais uma durante a live. E também duas pessoas que vierem até o Central, comprarem qualquer produto. Ao passar no caixa, fala que assistiu na Central e quer ganhar cerveja. Tem dois fardos pras duas primeiras pessoas que vierem comprar. Tem arroz em pó e o São João por R$ 19,98. Tem também o Riviera por R$ 17,90. Você agora começa a ver o Safra Sul prêmio por R$ 19,98. Tem o Aene por R$ 17,50. Tem o Birama por R$ 17,90. Tem o Pateco por R$ 18,90. E o Medianeira por R$ 15,87. Já sorteamos um fardo de cerveja. Tem mais um. Continue acompanhando a live porque você vai ganhar. Você vai ganhar. Você vai ver só. Aí pelo menos já tem a cerveja garantida no final de semana. Linha Pepsi. Toda na promoção pra você aproveitar. Pepsi Black. Pepsi Twist. Pepsi normal. Por R$ 6,99. Dois litros pra você aproveitar. E Coca-Cola. Coca-Cola todo mundo gosta, né? Tem a Coca sem açúcar. Um litro e meio. R$ 5,99. Tem a Fanta Guaraná também na promoção. Por R$ 5,69. Tem PEC. Coca com Guaraná. Com Fanta Guaraná ou com Fanta Laranja. Não. Só o Fanta Laranja. R$ 13,69. Com Guaraná tá mais caro. E tem PEC de duas cocas, hein? Aí fica mais gostoso. O original e sem açúcar por R$ 14,29. Coca-Cola tradicional. Dois litros. R$ 6,98. E de um litro e meio. R$ 5,99. Ó, eu sei que muita gente gosta e tem que aproveitar. Linha Doritos tá na promoção. Conta pra ninguém. Vem comprar o seu. Depois você fala. Inclusive, a nova linha do Doritos, hein? Doritos Dinamita. Esse é... Ih, esse é ardido. Esse é uma linha com pimenta. Olha que bacana. R$ 7,59. E o Doritos do respeito, amor, liberdade, orgulho. Comemorando o mês da diversidade, né? O mês passado. R$ 5,49. Não é preço promocional, mas tá mais barato que o Doritos normal. Vem pro Central fazer seu dinheiro render. Porque aqui, ó. Tem lata de refrigerante na promoção. Até presente. Sugestão de presente pro Dia dos Pais. Atenção para a sugestão de presente para o Dia dos Pais. Temos grelhas, espetos. Kits churrascos para o seu pai. Olha quanta coisa que temos. Tem até caixa térmica. Que você pode comprar baita presente. Tábuas bonitas. Jogos de churrasco. Você encontra aqui no Central, inclusive, viu? Tô chegando na cerveja. Mas antes de falar de cerveja, vamos falar um pouquinho das outras ofertas que você também encontra. Esse final de semana no Central. Eu já falei do frio, já falei do açougue. Vamos falar um pouquinho de outros setores, né? Tem, ó. Chocolate do Orce por R$ 3,99. Você encontra café, linha de café da Jaguari na promoção. Filtro de café também da Jaguari. Tem bolacha bono, bolacha passatempo. Sucos e maguari, por exemplo. R$ 4,89. Tem também promoção coat, que a gente passou por ali e pulamos. R$ 3,99. Muitas ofertas pra você aproveitar aqui no Central. Tem estrada de tomate e elefante por R$ 4,99. Tem sachê de molho de tomate na promoção. Tem sazon na promoção. Tem o GGzinho por R$ 1,49. Chamate. E vamos que... Olha quanta etiqueta laranja. Que maravilha. O Gilson e o Rafael capricharam. Valeu, pessoal de Botucatu, viu? Quanta etiqueta laranja você encontra. Aqui. Vamos começar por aqui, então? Vamos que vamos? Ah, vou fazer mais um sorteio agora, hein? Agora no produto de limpeza. Não sei. Vamos ver. Vamos ver. Uma já ganhou. Agora vamos ver quem é que vai ganhar nessa, hein? Presta atenção no preço. R$ 2,49 é o fardo da Império. R$ 2,99... O fardo, desculpa, perdão, gente. Vamos de novo. R$ 2,49 é o preço da cerveja, da unidade da Cerveja Império. A Mistel, R$ 2,48. Cerveja Tiger, R$ 2,49. Tem a cerveja burguesa por R$ 2,29. Você também encontra por R$ 2,15 a cerveja Bavária. Tem aqui, viu? Pode ficar tranquilo que você não vai ficar sem. Tem a Mistel Ultra por R$ 2,99. A Isenba Mini por R$ 2,99. Subindo, tem a... A Heineken Mini por R$ 3,29. Subindo a Heineken Tradicional por R$ 3,95. A Isenba por R$ 3,89. Tem a Isenba American Nipa por R$ 4,79. A Heineken, como eu já disse, R$ 3,95. A Estrela Galícia por R$ 4,29. Tem Buddyweiser por R$ 3,49. Tem Estela Artois por R$ 3,79 aqui embaixo. Tem a cerveja Antártica Original por R$ 3,39. Tem a Spaten por R$ 3,49. Aqui embaixo tem a Original Mini por R$ 2,69. A Brama Duplo Malte por R$ 2,89. Tá ou não tá barato? Isso é só coisa do central. Tem a Antártica Sub Zero por R$ 2,69. Cerveja Antártica por R$ 2,39. Vou mostrar também que as Romarinhos estão na oferta pra você, viu? R$ 1,98, Romarinho da Brama, da Skol. R$ 1,99, da Brama, da Skol e da Antártica. É que eu tava pensando aqui no preço do sorteio, que eu ia perguntar agora. Vou sortear, hein? Você já marcou? Já compartilhou? Tem que curtir, precisa curtir. Você viu como vale a pena comprar garrafas de 600ml? Tem Spaten por R$ 7,98. O Antártica Original por R$ 6,98. Estela Artois por R$ 7,98. A Heineken por R$ 8,98. A Mistel por R$ 7,49. Apenas muita promoção em cervejas artesanais e nas longnecks pra você poder aproveitar. Tem que aproveitar, porque, viu? Começo de mês, geralmente fica aquele negócio. Ah, os mercados não abaixam o preço, né? O central tá baixando o preço de tudo, tá? No mínimo, é aquilo que eu falo. No mínimo, tá se igualando. Mais barato ninguém vende. Quem vende mais barato é até acabar. É no máximo hoje. Manhã já muda o preço. É só pra te enganar. Aqui não. Aqui é verdade. Aqui é sem perder tempo pra você economizar. Dá uma olhada. Tem o Homo pra roupas escuras. É muito bom, viu? E é difícil entrar na promoção. Aliás, toda a linha Homo de amaciantes pra roupas delicadas tá custando R$ 17,99. Eu, caso você possa, aproveitaria. Você também pode encontrar o Homo por R$ 30,80, mas esse aí é o tamanho família, certo? Aquela caixa enorme, gigantesca. E é o Homo anti-odor, o Homo cuidado intenso e lavagem perfeita. Por R$ 26,50 você compra o Homo, sanitiza e higieniza. No final das contas, você sabe que é tudo a mesma coisa. Bom mesmo é o brilhante. R$ 21,90. E sim, houve vantagem. Isso ainda leva grátis 150 gramas. É a embalagem de 1,6 kg. Tem a linha Surf por R$ 8,99. E eu tô devendo um sorteio. Eu tô devendo um sorteio. Eu vou ser bonzinho. Quanto é que está custando a cerveja Antártica Romarinho? Até rimou! Estamos aqui. Primeira pessoa que responder vai ganhar mais um fardo de cerveja aqui do Central. E seguinte, volto a dizer. Você, presta bem atenção. Você que vier até o Central, não tenha vergonha. Ao passar no caixa, fala. Eu assisti a live da Central. Veio comprar o IP por R$ 6,98? Veio comprar o Amacitel por R$ 5,49? Não importa o que você veio comprar. Pode ser o Comfort, que está com toda a linha R$ 15,98. O importante é. Veio comprar aqui no Central. Passou no caixa. As duas primeiras pessoas. Pode ir indo, Lucas. Que eu tenho uma oferta ali pra mostrar. As duas primeiras pessoas que passarem pelo caixa e falaram que assistiram a live da Central. Mas, viu, tem que comprar alguma coisa. Não é só passar no caixa. Levam mais dois sardos de presente. Refio. Sempre falei pra você. Olha, esse está pra levar pra casa, hein? É pra pôr no carrinho. R$ 22,70. Aproveite, porque esse preço está barato demais. E tem também o Homo por R$ 32,90. Aí você dilui e fica tudo lindo, tudo cheiroso e tudo gostoso. Combinado, é preciso fazer um sorteio, né? Já fiz. Já fiz. Parabéns para os dois ganhadores. Por favor, entre em contato no inbox da página. E vocês que vierem até o Central, não esqueça. Vim na Central, ganha um fardo de cerveja. É só falar no caixa assim que concluir a compra. Do mais, é só aproveitar. É um final de semana inteiro de ofertas pra você economizar. E pro seu dinheiro render de verdade, você sabe, né? Tem que ser no Central. Vem pro Central, vem fazer seu dinheiro render. Assim todo mundo compra mais.